de moto na BR-230, isso foi ali na região de Santa Rita, na noite do sábado. A jovem de 16 anos teve traumatismo crâniano. Uma colisão moto com ônibus, certo? Quando a gente chegou no local, a vítima estava inconsciente, em gaspe, que a gente chama, né? Aí apresentou uma pancada muito forte na cabeça, foi um TCE gravíssimo, certo? Com exposição de massa cefálica. Aí foi colocada a nossa viatura, feito todo o procedimento, foi entubada. Foram duas vítimas, só que a outra vítima, que era o pai da moça, de 16 anos, né? Ele só teve escoriações mesmo, só arranhou. Agora deixa eu falar pra você sobre um caso que vem lá do sertão, viu? Geise Pinto de Souza, de 26 anos, foi assassinada pelo marido na noite do sábado, dentro de casa. Isso foi no centro de Cajazeiras. A polícia já tá a par de todas as informações possíveis pra esse caso aí, porque o delegado Ilan Milton Simplício contou detalhes do crime. Lamentavelmente, mais uma mulher foi assassinada por um homem aqui na cidade de Cajazeiras. No último sábado da noite, um indivíduo de 26 anos assassinou a sua namorada ou companheira, também de 26 anos de idade. Eles passaram o dia à tarde bebendo, à noite retornaram para casa, acompanhado de duas amigas. Logo em seguida, as duas amigas saíram para comprar mais bebidas, e, no entanto, não retornaram mais. Os dois ficaram sozinhos em casa. Houve uma discussão entre os dois, por questão de ciúmes, e ele pegou a faca e agrediu e perfurou o pescoço da sua companheira, da sua namorada. Ela ainda tentou correr, tentou escapar, tentou até abrir a janela. Mas, infelizmente, o ato de covardia do homem foi maior e ele conseguiu matá-la. Ela morreu no local. Ele ainda esboçou uma provável, uma suporte à tentativa de suicídio. No entanto, ele foi encaminhado ao hospital e foi liberado logo em seguida, já que a lesão, o auto-lesão, não foi tão grave. Ele foi encaminhado para a delegacia. Na delegacia, ele não quis falar. Se reservou o direito de permanecer calado. Obviamente que é um direito dele, acompanhado de advogado. Nada justifica uma atitude como essa, uma atitude de agressão e de covardia que alguns homens, que alguns machos, se arvoram no direito de praticar contra as suas mulheres, contra as suas companheiras, suas namoradas, suas noixas. Isso é inacertável. Ele foi encaminhado ao presídio de Cajazeiras, onde aguardará agora decisão da justiça. Violência doméstica, né? Que, inclusive, chocou o pessoal do sertão. Vou falar também de violência doméstica aqui na Grande João Pessoa, mais precisamente na cidade de Santa Rita. Sabe por quê?